E eu não acredito nenhum negócio desse não, tira o flash, ai tem um pedaço de carne aqui, deixa eu ver, que boquinha linda assim que é, essa boca safala ou também beia, nossa você tá pra frente hein, pô ontem eu fiz uma batata no capricho pra você, batata é doce e franguinho, você não comeu, eu comi sim, não tô, tô tentando te alimentar meu filho pra você, porque você quer que eu fique maiado? Você gosta de malhado no caso? Não, não é malhado, mas tem que dar uma sustanciazinha, cara ele mostra meu shape ai, ai chegou meu, é, tá numa estrutura assim, boa, né mano, tá uma estrutura boa, mas aí ele precisa de mais um pouquinho de carlinha né, se bater um vento ele voa né, você vai bem mais querido, ô Codorno, vem aqui Codorno, vamos ver, vamos analisar Codorno, quantos anos você tem? 20, 20? É, Codorno tem quanto? 24, 24 né, deixa eu ver, erga a blusa aí, tira a blusa aí, vamos ver É, o Codorno já tem um, né, uma sustância aqui ó Mas tá bom, tá bom Tá bom pra você mesmo? Ei, filme aí, você acha que nós combina? Eu acho, lindos Ah, mas peraí, você gosta de uma mulher mais magrinha, mais velha, mais velha Aí, você tá me chamando de velha? Não, mais velha que eu não chamo de velha Como assim? Você sabe quantos anos eu tenho? 25 25, né? Como você acertou? Eu falei hoje pra você, né? Ele já te conhece Fiz uma marmita pra ele ontem né, ele não quis comer a minha marmita E aí, cara, por que que tu não quis comer uma marmita dela? É porque eu queria comer outra coisa Depois ia ter sobremesa sem o Enem Tá tirado, né? Que coisa, que outra coisa? Não, pão assim, né? Esse bigode infinitinho é o charme aí É o charme, parece o bigode do Pablo Escobar Tu gosta, Chef? Será que a galera acha que combina? Será? É, já achou a tua capa do vídeo Vem, um beijinho Não, calma, né? Ele tá muito pra frente Muito pra frente, muito pra frente Ninguém vai vir aqui Não, você tem que merecer Eu tenho que merecer Eu faço aqui pra te conquistar Uma cantada Uma cantada Uma cantada É, tem que ser uma cantada O que 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 você acha, Malou? Minha cantada é simples, rapaz Olha, é o seguinte, eu vou começar aqui É o seguinte De 0 a 10, só se dá pra ele de beleza Beleza? Não, ela não liguei pra beleza não, cara De 0 a 10, só se dá pra ela de beleza A beleza tá aqui dentro É, você é aqui dentro Ou mais pra baixo É, mas aqui também A beleza tá aí, vai Vai A beleza que eu dou pra ela, velho Ela rodou pra ela, né? Não, mas eu... Você viu a minha beleza interior? Não, tá por dentro mesmo, cara De tudo, de tudo Segura que eu tô no interior mesmo Por que eu só falo assim pra ele de ser aí Tá, tá me conquistando É? Não, só beleza Porque aí Ah, eu também não é uma beleza aí Não pode salver a beleza É Ah, não entendi Não, a beleza, no caso Artificial, beleza por fora, entendeu? Artificial? Eu sou natural, não fi? Não, artificial que eu falo Natural é natural, hein? Natural é do sul Natural é do sul O físico Eu não tô falando É aparente Bora, troca aqui Eu tô nervosa Bora, troca aqui Eeeeeee Pô, tu mexeu com o coração da Xena de verdade Ela tá nervosa, velho Pra deixar a Xena nervosa Eu me emociono fácil, mano Uma gostada não A Xena cai no golpe Me dá uma bacana Eu não caio, eu me jogo, tô vendo? Me dá uma bacana Ahhhh O que vocês acham? Você forma um casal bacana? Com arma Com arma Aqui a Guerreira e o... E o Palis E o... E o O... A espada da Xena A espada Tem o Agilis? Tem o Agilis A Xena e a espada A Xena e a espada Não, a galera não... A galera não pega a Xena não Que tem que achar a Xena Não, ele tem que fazer parte também Não, não, não. Não, não Quem destri é só a Xena aqui, ó Como não são a Xena? Não é sogra, não é futura sogra. Marinês. Marinês? Marinês. Você tem irmão? Tenho. Você é filhona? Tem irmão? Tem irmão? Tenho, até, velho. Não, mas é sério, ele tem um negócio diferente, é diferente. Você gostou de mim? É, é exótico. Tem um negócio diferente. Eu não levo jeito essas coisas, eu fico tímido. Eu também gostei de você, sério, cara. Sério? É. Mas é Guanabara, né? Guanabara? Não, vale a pena, pô. Aí você vai me levar embora ou vai casar comigo? Tu quer ir comigo? Ó, Guanabara, pra quem não sabe, Guanabara significa ir embora pra casa, né? É, não pode se emocionar. Então... Eu tô me emocionando. Mas não vale a pena essa Guanabara, não? Não vale a pena. Não, mas aí você tem que casar comigo, vai. Acho que vai ficar lá em Salvador. Salvador? Não. É assim, não tem que ir com calma. É, mas eu não vou deixar. Oi, Thiago. Eita, meu Deus. Um abraço. Ele já tá assim. Eita. Eita, tá ficando duro, hein? Não, é doido, pelo amor de Deus. Nossa, é doido. Gente, é sério, eu fico nervosa. Toda, ainda tô nervosa. Faz muito tempo que eu não... É sério, faz muito tempo que eu não... É, entendeu? Você já conquistada, né? Faz muito tempo que eu não... É, é, lá. Faz muito tempo que eu não... Não... Alguém não... Alguém não... É... Faz muito tempo que alguém chama a atenção dela, entendeu? É, é. Ah, já quer beijo. Ah, já quer beijo. Não, só quero só não ser vencedor. Não, vai ter que deixar nos comentários aí, se vocês querem ver se... E aí, você vai me enrolar, né? Não, não é assim, não sou fácil, não é assim, não é assim, não é? Não, a gente não tá sendo fascinado de hoje, porque a gente já tá aqui, a... Traga uma chaveira. Rapaz, meu irmão, não pode conversar, né? Onde eu tava lá no meu quarto, lá, e ele foi lá no meu quarto, lá. Eita... Ih, rapaz. Você sabe que não pode ir lá, né? Não pode ir lá, né? Não. Mas eu tô nem resgando com vocês, razão de nada. Você tá querendo me lascar também, né? Não, só compreender que você não vai se perder o meu canal, pô, falando que é a sua companhia. O que que você acha disso aí? Rapaz, caramba, velho. Eu tô nervoso, eu tô nervoso, de verdade, meu irmão. Caramba, velho. Nunca vi a Xena Nevalda desse jeito, mano. O que é isso? Ei, tu mexeu com o coração da guerrilla. Eita, Xena. E casal que combina. Esse casal aí é o futuro da Manciola. É o futuro casal da Manciola, né? O que que você acha, Thiago? Chega, né? Eu vou pegar no teu clitório. Isso aí, como era? Eu vou pegar no teu clitório. Já era? Posso finalizar? Pode. Ih, nossa, isso aí quando? Tem que deixar nos comentários aí, se eles... Se eles não apoiam, se eles gostaram. Como assim? Você não conversa com seus seguidores? Não, então eu vou botar também no meu Instagram, se a galera apoia ou não. Pode. Pode ser? Pode. Aí eu vou jogar lá no meu Instagram, ó. Quem não me segue já passa a me seguir, valeu? Vou finalizar aqui. Bom, tamo junto, galera. Amém. Obrigado.